Você está de volta na linha de frente, vai pegar eles! Arrumamento, aliados cagadores! Alvo marcado, pode mandar! Aqui é Phoenix 3, ataque a caminho! Uma equipe inimiga está rasgando você! Cuidado! Atrás dela! Beleza! Granada de concussão lançada! Prevenção aqui! Homem do bicho! Com autorizado! Ante aliado em céu! Atrás dela! Manobrando! Tornada de concussão lançada! Coloque alguém na sua cola! Fala! Rápido! Nenhum contrato! Vá para o próximo local! Tornada de concussão! Capítulo 2, 2, 1, 1, 2, 1! Fica em choro! Bem com a entrada! Fica na boa, não segura! Fiquem em choro e não... Fica em choro! Fica em choro! Fica em choro! Fica em choro! Vance inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Armada de concussão lançada. Vance aliados. Vem com o jogo 107, sem força! Soldado inimigo ativo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Tudo marcado. Condate! A gente tem que mudar isso! Outra nova zona secundária do mercado está se aproximando! Vamos dar você! Antia viado no céu. Indicação administra! A indicação estimulada. 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 Batido! A indicação estimulada. A indicação estimulada. Eu vou deixar para frente. Vance, limpa. Vance. A indicação estimulada. Vance, limpa. Ficulada. A indicação estimulada. Está acabando o outro lugar da roupa agora. Já está de volta. Vai, gente. Fui feliz. Algo eliminado. Recurso desabilitado. Cais pegando. Jona procura realocada. Uma equipe inimiga está caçando você. Levante bala. Estragmentações. Partido. Atenção. O algo da caçada foi marcado. Acaba aqui. O ricondiário é chegando. Eles estão mirando. O brante iniciando o voo. Pegue aquele item. Alguém se precisa disso? Que é isso? Que é isso? A taxa aérea de princípio é olhado. Atenção. O brante tem combustível. Solicitando o ricondi. Atenção. Atenção. Ai, está aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.